Fala galera, Lucas na área e este aqui é o canal Cadê o Nerd? Bem galera, faz um tempo que eu só ando gravando vídeos da gameplay do The Medium Só que hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente Fazia um tempo que eu estava pesquisando sobre alguns tablets Algum tablet que pudesse me ajudar tanto no meu trabalho mesmo Pois eu trabalho, tenho um trabalho fixo como engenheiro Quanto com vídeos e quanto para melhorar com os meus vídeos aqui para vocês Então dessa forma vim adquirir um tablet, pesquisei bastante Um que seja tão bom, mas barato também para que eu pudesse usar E eu acabei adquirindo um tablet quase topo de linha da Samsung E hoje eu vou lhes trazer um unboxing dele, pois ele chegou faz pouco tempo Não vou mentir, é um unboxing um tanto quanto falso Pois eu já o abri, já dei uma testada até para saber se estava tudo em ordem E poder falar um pouquinho melhor sobre ele Bem, vamos então para o unboxing um tanto quanto falso É, tá bom Bem galera, então vamos de unboxing Esta é a caixa do Tab S6, S6 Lite É a versão mais barata do tablet premium da Samsung Eu sei que já existe o S7 Só que o S7, por mais que ele seja um tablet maravilhoso Ele é um tablet um tanto quanto caro Beirando seus 4, acho que 5, 6 mil reais Eu acho, até um pouco mais do que isso Existe também o Tab S6 A versão comum dele, a premium mesmo Que também está beirando seus 4 mil reais E dessa forma eu acabei querendo adquirir esse Porque eu não preciso de um tablet muito potente Até porque mesmo os tablets mais potentes ainda não rodam os programas Que eu uso no meu trabalho como engenheiro, né Que sejam Solidworks Existem algumas outras versões que eu até já encontrei para isso aqui Que dá para quebrar um galho, mas ainda não é a mesma coisa Dessa forma eu fui atrás de um tablet que ele fosse bom Desse para mim utilizar ele Fosse um tablet que durasse bastante tempo na minha mão E que não fosse tão caro Pois eu ainda não precisava de uma coisa tão premium nesse nível Pesquisando eu encontrei esse Tab Que é o Tab S6 Lite, né O Tab S6 Lite ele vem com muito do premium do Tab S6 Do seu irmão Só que algumas especificações menores, né Vou abrir ele primeiro aqui Mostrar para vocês a caixa, abrir eles E depois eu falo um pouco das especificações dele E até do que eu achei dele enquanto eu utilizei Eu usei ele por uma semana, na verdade Vamos ser bem sinceros Bem, como vocês podem ver Aqui vem ele, bonitão, né Com essa demarcação do nome dele aqui toda especial As caixas da Samsung, pelo que eu vi, elas estão vindo nesse padrão, né Fazia um tempo que eu não comprava algo da Samsung A última coisa que eu comprei foi o relógio, o smartwatch deles Que foi o Galaxy Active já faz um tempo E o Note 8, para você ter noção Faz muito tempo que eu não compro Bem, na lateral A gente vê aqui o nome, né Samsung Galaxy Tab S6 Atrás não tem nada além de uma Demarcaçãozinha aqui, né Códigos normais que tem de print Do lado dele vem a famosa SPen Algo que eu adoro, né Como eu disse, eu tenho o Tab Galaxy Note 8 O Note 8 já tem a SPen E eu achava que ia ser só um negócio Uma coisinha a mais, assim Só que você acaba viciando no uso dessa caneta, né Tanto que durante a minha graduação Eu terminei em 2019 O final dela eu usei o Note 8 como caderno Então, era uma tela um tanto quanto menor do Tab, né Só que era fantástico Eu não precisava carregar folhas Embaixo também temos algumas notificações Nada de mais Como eu disse, ele vem lacrado, né São dois lacrezinhos aqui Que eu já cortei Já abri ele, né Então vamos nele Vou abrir ele voltado pra vocês A caixa da Samsung, ela é fácil de abrir, né Caixinha dele Deixar aqui Bem, e o que que vem nele Que já é fantástico Pra um tablet que não é o topo, topo de linha Mas, ainda assim, ele é um premium Ele é um tablet mediano pra premium, né Vamos dizer assim, né Você já puxa aqui achando que é um tablet Que é ele Mas não Eu já vou mostrar o que que é isso aqui Algumas pessoas que já devem ter visto, né Ele vem uma capinha junto com ele O que é fantástico Mas vamos deixar a capinha aqui A gente já abre ela daqui a pouco, né E eu já mostro E embaixo dela Vem Ele tem um pouquinho mais de peso É quase o mesmo peso Mas é bem mais fino Aí sim vem o tablet O tablet É o Tab S6 Bem, deixa ele aqui Já vou abrir O que mais temos na caixa Nós temos Um carregador Que por tristeza não é Fast Charge É de 5 volts Não é muito alto Mas Se você tem alguma coisa da linha Samsung Ou Até um pouquinho mais de dinheiro Dá pra comprar um tablet Um carregador Fast Charge Ele suporta Fast Charge Então não tem muito problema quanto a isso Certo? O cabinho, né Que é um cabinho Se vocês forem ver Isso aqui eu ainda não tirei da caixa Porque eu uso o meu Fast Charge Do Note 8 nele Então nem tinha tirado da caixa ainda isso aqui Vem um cabinho Tipo USB-C Padrão maravilhoso Que encaixa em qualquer coisa Que a gente disse USB-C eu já estou utilizando Tanto no meu Note No Galaxy Note 8 Agora no tablet Uso ele também No Nintendo Switch Que também é USB-C Eu acho fantástico Esse carregadorzinho Certo? Deixar aqui o plastiquinho dele também Depois vou guardar certinho Bem Bem, eu acho que é a caixinha de manual E vem a S-Pen Né? A famosa S-Pen Ela vem separada Vem junto com o kit completo Isso eu acho fantástico Já vim, né? Porque existem alguns tablets Que são mais conceituados Tem os tablets Os iPads da vida, né? Que também tem sua caneta Só que você tem que comprar Caneta separada Eu acho uma sacanagem Você vender É como se você vendesse É como se fosse jogo Você vende um jogo E depois vai vir E vender a DLC dele, né? Certo? Vem a caixinha Com o ejetor Do slot de card, né? Ele suporta Cartão de memória De até 1TB Fala que é até 2TB Mas 2TB não existe Não é a verdade Além disso Ele tem entrada Para cartão SIM Então se você quiser Colocar um cartão SIM nele Ele funciona tranquilamente Bem Além disso Dentro dela tem Eu acho que os manuais Eu também não cheguei A abrir isso aqui Para ver os manuais É um guia bem rápido Aqueles guia rápidos Que não vai te dizer Muita coisa Além de tipo Ejetor de card Ejetor de card Os cuidados Que você tem que tomar Como faz Para carregar ele Câmera Informaçõezinhas básicas É sempre interessante Você dar uma lida Só que Tendo bom senso Você sabe O que já está escrito Aqui dentro Então Deixa eu só fechar isso aqui E dentro da caixa Não vem mais nada Nadinha Nadinha Certo? Então Vou fechar aqui a caixa E deixá-la aqui em pé Vou lá Vamos começar pela Pelo principal O tablet O tablet em si As embalagens da Samsung Elas são fantásticas Esse papelzinho aqui É gostoso demais É maravilhoso Para guardar as coisas Até quando você não tem Nesse caso não Que vem um case Mas quando você não tem um case Quando eu comprei meu notebook Que ele veio com Esse papelzinho aqui Eu usei por muito tempo Esse papel como capa Até eu comprar alguma coisa Para ele mesmo E é super intuitivo De abrir Você tem um lacrezinho Aqui para abrir Você vem aqui Só Puxa aqui E abriu Bem Temos o nosso então Tab Vou deixar isso aqui Tab S6 Ele tem uma tela Tela de 10.4 polegadas De 10.4 polegadas Eu separei aqui Umas especificações Porque eu não sou uma pessoa Muito boa de memória Mas Ele tem uma tela Não é a tela Super AMOLED Da Samsung Eles deram uma baixada Nisso aqui Inclusive no S7 Também já baixaram Por mais que seja premium Ele tem um S7 Ele tem um S7 normal E um S7 Plus O S7 normal Ele vem com uma tela TFT LCD LTFT Essa tela tem 10.4 polegadas É uma tela De 2000 Por 1200 pixels Eu achei ela fantástica Eu não vou precisar Reiniciar ele aqui Quando você liga Você tem que fazer As configurações iniciais Mas como eu já utilizei Ele já está aqui Então Já está até ligado É uma tela bem bonita Ela perde um pouco Quando você vira Justamente por não ser Uma tela Super AMOLED Mas é uma tela Muito boa No que eu utilizei Ela eu gostei bastante Da tela Ele é um tablet Bem leve Ele não tem muito peso Eu não sei dizer Quanto que ele tem Eu acho que ele tem Mais ou menos Uns 470 gramas 467 gramas Suas dimensões São de 244.5 Por 154.3 É um tablet gostoso De segurar Ele é leve Não é pesado Como eu disse A tela A capa dele aqui Tem praticamente O mesmo peso Ele possui Uma câmera Aqui em cima Uma câmera frontal De 5 megapixels Para você poder Fazer videochamadas Tablet não tem A função Própria para a câmera Até porque seria Muito desengonçado Você sair com isso Na rua e tirar fotos Ainda mais aqui no Brasil Sai com um negócio desse Não é muito interessante E atrás Ele tem uma câmera De 8 megapixels A versão Eu sei que existem Duas versões Do Tab S6 Lite Mas a versão Que a gente encontra Aqui no Brasil É a versão De 64 gigas Pode ser expansível De até 1TB Cartão de memória E 4 gigas De RAM Ele possui Uma bateria Uma baita De uma bateria Eu já testei Aqui Consegui Uma utilização Um pouquinho Mais pesadinha Assim Sem jogo Na verdade Vamos dizer a verdade Ele aguentou Quase um dia inteiro Não foi uma utilização Eu falo pesada Porque eu usei Algumas coisas Fiquei testando ele Mas não é tão pesada Quanto uma pessoa Usar isso aqui O dia inteiro Além disso Essa bateria É uma bateria De 7.040 mAh É uma boa bateria Para utilizar nele Ele vem com o Android 10 Só que assim Assim que eu abri Ele já atualizou Para o Android 11 E foi fantástico Porque eu sei Que quando eu comprei ele Eu dei umas pesquisadas E os vídeos mais antigos Falavam que ele não tinha O modo DeX E é fantástico Ele tem agora O modo DeX Eu vou mostrar depois Mas vamos continuar aqui Abrindo O resto das coisas Deixa eu deixar ele aqui Cuidado Vamos agora O segundo item Mais importante Que é a S Pen É uma caneta Que vem com ele A do Tab S6 Lite Essa canetinha Maravilhosa Ela tem Ela é redonda Ela parece uma caneta Ela tem uma pegada gostosa Para quem usou As canetas de Tab Ela era complicada Justamente por ser Muito pequena E fina Porém essa aqui Ela tem uma pegada gostosa E o maravilhoso É que ela tem um recorte O que facilita Ela ficar parada Ela não cai Você pode rolar Ela aqui Que ela para E não cai A diferença Da caneta dele Do Tab S6 Lite Para o Tab S6 É que ela não tem Uma bateria interna Ela é uma caneta livre De bateria Ela utiliza Aquela tecnologia Da própria Samsung Ela não tem uma bateria Então tem alguns gestos Por exemplo Aqueles gestos De distância Que você faria Com o Tab S6 Ou o S7 Você não consegue fazer nele Porém Como eu disse Para uma utilização Mais simples Eu não vou usar isso aqui Como computador em si Já vem a calhar bastante Ela tem uma pegada boa A sensibilidade dela É muito boa Já no Note Eu já sentia que era boa Aqui então Ela melhorou bastante Eu não via do S6 Eu só peguei do S6 Na loja Mas o design dela Melhorou bastante O S6 Ela era um pouquinho Mais gordinha E bem diferente Dessa aqui Outra coisa interessante Dela É que ela é magnética Então você consegue Prender ela Na lateral Na lateral do tablet Tanto desse lado Quanto desse lado Tranquilamente Ela não gruda atrás Que nem o do Tab S6 Normal Mas isso já vem a calhar bastante Porém Eu vou mostrar aqui Com a capa Isso aqui assim Você vai utilizar as vezes Porque na capa em si Você já vai ter um lugar exato Para prender ela Vamos deixar ela aqui Vou mostrar O funcionamento dela depois Vamos só continuar Abrindo tudo isso aqui Então A capa Que foi para mim Um grande referencial Que veio nesse kit dele Geralmente os Tabs Não vêm com a capa Você tem que comprar separado E as capas próprias Da Samsung em si Elas são bem caras Então O fato de ter vindo com ela E não é uma capa ruim Vou até abrir aqui Já vou mostrar para vocês E vou falando Ela tem o mesmo jeito de abrir É o mesmo pacotinho Praticamente Do tablet A diferença é Puxou aqui Essa é a capinha Ele vem com um isoporzinho Aqui no meio Só para poder fazer um voluminho Ela é uma capinha Muito boa Se você já notar Quando você abrir aqui Ela não tem Os encaixes Do Tab Porque o Tab Ele vem Magneticamente grudado Aqui Ela é fantástica Justamente por isso Bem Eu não tirei isso aqui Para deixar essa satisfação Conseguir compartilhar Essa satisfação Como eu não fiz um unboxing verdadeiro Pelo menos deixei os plásticos Para poder Ter a satisfação De tirar Esses plastiquinhos Aqui E finalmente Poder utilizar eles Sem eles Viu Ó Delícia Além disso Também temos dois Aqui dentro Que é todo um cuidado Para não estragar Isso aqui E mais um aqui Agora eu vou poder testar Com vocês A textura Dessa capa Porque eu não pude testar E por dentro Caramba Ela é bem lisinha E macia Cara Ó Por fora Ela tem essa textura Mais Áspera Parece um caderno E por dentro Ela é bem macia Né Dobrada Porque você vai usar Isso aqui Como apoio Né E Vamos lá Já colocar o tab Que nem eu falei Ele é magneticamente preso Também não tirei Os plastiquinhos Aqui da lateral dele Então vamos tirar Né Antes de colocar E foi É Outra coisa que eu esqueci De falar É Esse tablet Ele tem Ele é um pouquinho Ele é fino Eu vi a comparação dele Com o tab S6 comum Ele é um pouquinho Mais grosso Mas por que Primeiro Primeira diferença Com o tab S6 O tab S6 Ele tem Não sei se vocês Conseguem ver O tab S6 Ele teria Duas saídas de áudio Tanto aqui embaixo Quanto aqui em cima Já ele Ele só tem uma Em cada lado É Isso faz com Ele tem som estéreo Faz com que fica muito bom Quando você está deitado Quando você está assim Fica gostoso Mas não dá tanta sensação Quanto quando ele está De horizontal Ele tem Uma entrada USB-C Aqui embaixo Certo Tem as Demarcações Da antena Porque Como eu disse Você consegue Colocar um chip nele Na lateral Ele tem o ejetor Para você conseguir Colocar os cartões O cartão de memória E o cartão SIM Nele O cartão Do O chip de celular Nele Você tem Um microfone Aqui embaixo Um microfone Na lateral Você tem Os botões Para aumentar E abaixar O volume Botão Para iniciar A tela Dá para colocar Outras funções Nele Em cima Você tem Outra saída De som Que nem eu tinha falado As demarcações Da antena Mais um microfone Bem pequenininho Aqui E uma entrada P2 Essa entrada P2 É que fez com que Ele desse Uma pequena Engrossada Porque o seu irmão Mais premium Não tem Essa entrada P2 O sensor Ele fica Bem rente Então ele precisava Dessa espessura Para conseguir Colocar Já na outra Lateral Não tem nada Ele é liso Certo Como eu disse Ele tem uma Camerazinha aqui De 8 Uma camerazinha Aqui na frente De 5 E ele tem Um sensorzinho Bem aqui Que eu fui pegar Só hoje Quando eu fui ver Isso aqui É um sensorzinho De luminosidade Então Vamos só encaixar Ele aqui Magneticamente Ele já Encaixa Você só dá Uma ajeitada Para a câmera Ficar certinha Na posição Que ela tem Que ficar Aqui E pronto Então Aqui Já está pronto Para levar Ele parece Eu adorei Essa capa Justamente Porque Parece um caderninho Se ninguém olhar De perto Acho que isso aqui É só um caderninho De anotações E o que eu falei Da caneta Se você Fosse Colocar ela aqui Daria certo Você levaria Ficaria legal Não teria Não teria Nenhum problema Vamos colocar Ao contrário Que fica mais forte Não tem Nenhum problema Já daria Para carregar Normal Porém a Samsung Ela foi muito Inteligente O que ela fez Vocês estão vendo Esse sulco Aqui no meio É exatamente O espaço Para você conseguir Colocar a sua caneta Então Grudou Fechou E você está Com o tablet Preparado Para poder levar Para onde você quiser Você quer utilizar ele Você simplesmente Abre Pega a canetinha E utiliza ele normal E como vocês puderam ver A tela já ligou Só o fato De eu abrir a capa Ele reconhece já Que eu acho Que aquele sensorzinho De luminosidade Serve para isso Você abre E ele já inicia É fantástico Essa capinha Não é uma capa teclado O teclado Você vai ter que comprar Separado Mas Já é fantástico Essa capinha Já dá para Quebrar muito o galho Pensando no Tab S6 Que você tem que comprar Capa separado É uma capa teclado E é muito cara Por sinal Isso aqui já vem Já é um quebra galho Ele tem essas dobras Justamente também Porque essa capa Ela tem uma importância Enorme Que é Eu nunca tive um tablet Então eu nunca tinha notado isso Mas a capa é um objeto Muito importante para o tablet Porque ela dá muita função Para o tablet Por exemplo Quero assistir alguma coisa nele Eu preciso deixar ele encostado Em algum lugar Porque vai cansar minha mão Ele é leve Mas cansa Eu consigo Prender ela aqui Ela tem dois sulcos aqui Se vocês forem dar uma olhada Ela tem essas duas demarcações Que são magnéticas Você consegue prender O tablet E ele fica bem fixado Tanto que eu posso Levantar E está bem fixo Posso prender ele Tanto nessa angulação Quanto nessa angulação Dependendo do ponto de vista Que eu preciso na hora Além disso Eu achei uma outra função Muito legal para ela Que é quando eu estou usando ele em pé Eu posso colocar a caneta aqui Ela fica presa Que ela não cai Eu acho fantástico isso aqui também Outra coisa que eu esqueci de falar É justamente isso Ela é magnética Porém, vocês podem ver Que ela não cai Eu posso dar uma mexidinha leve Eu tenho medo de mexer isso aqui E cair Porque vai que do nada cai Mas teoricamente É para ela não cair Eu já vi uns caras fazendo Umas coisas pior E o tablet Ele fica bem fixo Então Esse é o Tab S6 Lite Na utilização Que eu tive com ele Ele é fantástico Eu baixei alguns aplicativos Baixei alguns jogos Para poder testar Nunca tive um tablet Então eu queria testar ele Só lembrando Isso é uma outra grande diferença Que ele tem do O irmão Premium dele Ele não tem desbloqueio Por digital É só por reconhecimento facial Ou por senha E o reconhecimento facial Eu não tenho muito problema com ele Mas Tanto que eu fiz o reconhecimento facial O registro dele Sem óculos E com óculos Ele ainda pega normal Porém tem gente que não gosta muito Então você vai por senha O fato de não ter digital Realmente atrapalha um pouco Você tem alguns aplicativos Eu já baixei algumas coisas Alguns aplicativos de Drawing Que nem eu disse Algumas coisas que eu estou substituindo Por exemplo Eu consigo usar o AutoCAD aqui Baixei esse outro aqui Que ele é muito parecido Ele é um software de Não sei se vocês conseguem ver Eu acho que está meio longe Vou deixar um pouquinho mais perto Então eu tenho o AutoCAD Então eu tenho o AutoCAD Tenho esse aqui Que é um aplicativo chamado OneShot Não OneShade OneShape Que foi feito para fazer modelos 3D Como se fosse um Solidworks Temos o Clip Studio Que eu estou testando ainda É um aplicativo que eu vi Que é muito bom Pelo tab da Samsung E o Autodesk Sketchbook Que eu também estou testando Deixa eu ver É... Tem os aplicativos da própria Microsoft Google Os da Samsung, né Tem algumas coisas que eu baixei De edição de vídeo É... Os meus streamings Então tem poucas coisas ainda Que eu ainda estou testando Mas da Samsung em si Já tem muitas ferramentas boas Por exemplo O próprio caderninho de anotações dela Essas anotações Isso é uma coisa fantástica Todas essas anotações Eu fiz elas No meu Note 8 E... Só de eu instalar aqui Fazendo toda a configuração Ele importou tudo Então tudo que eu escrevi aqui Aparece no Note 8 Tudo que eu escrevo no Note 8 Aparece aqui É... Ele está preto Porque eu deixei no modo noturno, né Mas vamos lá É... Está meio complicado aqui De eu conseguir clicar para vocês Porque eu estou de ponta cabeça Com o tablet Como que eu faço um novo aqui? Deve estar tão fácil de ver isso Ah, está aqui embaixo Né? Então, ó Aí ele tem esse aspecto de caderninho E você risca Ele é responsivo É muito... Se você fizer fino Ele faz fino Se você forçar mais Ele força mais Ele faz mais forte É... Isso aqui é muito legal, cara É muito bom Eu usei o do Note 8 Durante a minha... O meu curso inteiro Se eu tivesse usado O tab Eu tenho certeza Que seria muito mais gostoso Mas então... E aqui você tem várias canetas Você pode utilizar de vários modos Na verdade Fazer a folha do ciclo que você quiser Se você... Deixa eu ver se eu desligo aqui Está com o modo noturno ligado Ó Deixa eu ligar o modo noturno Entendeu? Ele... Ele tem uma... Dá para você usar ele como se fosse uma folha normal É que eu acho o modo noturno um pouquinho mais confortável de utilizar É... Além disso Ele é bem rápido Como eu disse Ele tem 4 GB de RAM Não é lá muita coisa hoje em dia, né? Meu computador em si tem 16 GB de RAM E eu já acho pouco Mas... Quebra um galho enorme Além disso Você tem um processador Que não é um processador de ponta de linha Ele não é um Snapdragon Como todo mundo geralmente gosta Ele é um próprio da Samsung Que é o... X News É... X News Agora eu estou... Dois mil anos depois O X News 9611 Ele tem... É um octa-core, né? É um baita de um processador, cara Não é um tabletzinho qualquer Se você faz... Usa mais para estudos Ou para poucas coisas Nada muito pesado realmente Usa um Word Ele é fantástico Isso aqui vai matar a maior parte dos seus problemas Que nem eu disse Eu só não uso ele direto para trabalho Porque eu uso programas muito pesados E aí ele já não vai aguentar tanta coisa, né? Mas já me quebra um galho Enorme Já tem muita coisa que eu posso já estar fazendo direto nele É... Como vocês viram Ele já tem os aplicativos Você pode baixar outros aplicativos Muita gente na área artística usa ele Porque a caneta dele é muito gostosa mesmo de usar E... Para estudo também tem muita gente Isso aqui está saindo bastante justamente para estudo Ele está sendo fantástico para estudo Até porque você tem umas funções, por exemplo De você assistir vídeo E poder fazer anotação ao mesmo tempo Você deixa o seu espaço de anotação transparente E ela não atrapalha o vídeo Então... Isso aqui é uma baita de uma ferramenta É... Além disso Como eu tinha dito Para jogos Alguns jogos ele vai rodar O meu Note 8 já estava rodando muita coisa Tudo bem que ele tem um processador um pouquinho melhor Mas... Ele vai rodar a maior parte das coisas Tem um ou outro jogo em qualidade máxima que ele vai travar Mas... De resto ele vai aguentar tranquilamente Para foto eu disse que já... Ele não é focado em foto, né? Ele tem uma câmera boa frontal Mas para um vídeo Para uma videoconferência Você utilizar ele tranquilo Vou mostrar aqui um joguinho para vocês Eu baixei... Eu baixei três jogos Mas tem um que eu não tenho conta Que é o G-Shin Impact Baixei o Star Wars Mas ele é um Star Wars mais antigo Então vai rodar tranquilamente E baixei o League of Legends Que... Eu estava jogando ele E ele roda bem gostoso, viu? Ele roda bem gostosinho O fato dele não ter um teclado embutido Realmente vai te fazer falta Mas nada que você comprar um teclado Bluetooth Não vai funcionar Se você também tiver problema E você quer usar um teclado Bluetooth Mas ele tem um chip Você compra só um adaptadorzinho USB-C Coloca ele aqui E vai funcionar tranquilo também Até aqueles kits Que é um teclado e mouse Também vão funcionar tranquilo Então como vocês podem ver O jogo funciona tranquilo Eu acho que o áudio não está saindo aqui Porque eu não coloquei para sair Ah não Está baixo o volume mesmo O som vocês podem ver que ele é bom Ele é tunado pela AKG Então é um som muito bom mesmo Está até me incomodando aqui o volume dele Além disso aqui você tem umas funções bem legais Eu estou usando a internet aqui de casa Então está tranquilo Mas você pode fazer uma conexão dele com o seu celular Não sei se é com outras O meu comércio Samsung funcionou tranquilo E você consegue utilizar a internet do celular automaticamente Então notificações você recebe automaticamente Você pode deixar configurado isso Ou você usa um chip E usa ele como se fosse um celular em qualquer lugar Com o seu 3G O jogo funciona tranquilamente Que nem eu disse Eu testei Eu joguei ele E lembrei de uma coisa que eu estava quase esquecendo Ainda bem que eu fiz toda essa pausa O que eu tinha falado É que assim Quando a gente comprou Um grande problema Todo mundo estava reclamando dele Ele vinha para substituir o Tab S5e Que era o Premium anterior do S6 Só que ao mesmo tempo que era Premium Ele era meio intermediário Ele não vinha com a S Pen Mas ele tinha uma tela Super AMOLED Tinha tudo o resto ali ele tinha igual Só que aí ele veio para substituir Para ser uma coisa mais barata e Premium Só que não tinha o Dex Que é um dos carros chefes da Samsung Que quando eu comecei Eu ainda não uso muito ele Mas quando eu vi ele no celular No Note 8 Eu falei Caralho cara Isso aqui é fantástico Um dia que eu puder ter o meu computador no meu bolso E só ligar numa TV Fantástico Então ele não veio com ele Então tinha muita gente reclamando Que tipo Perdi a função Até porque Na verdade o Dex ele vai ajeitar Como se fosse um desktop Então tem umas coisas que melhoram mesmo Só que Eu comprei ele E eu soube que nesse ano Teve uma atualização Do sistema Da Samsung Do Wii Deles Que veio para o 3.1 E nessa atualização Ele veio Como vocês podem ver O Dex Que é Esse círculo pequenininho Aqui Bem aqui O segundo da fileira Aqui Então Eu comprei ele E ele já veio Com o modo Dex Eu já achei fantástico Então quer dizer Eu comprei uma coisa Achando que ela ia vir abaixo dos outros E já com a atualização veio E Isso abre portas Porque assim Por enquanto Eu não testei ainda Se o Dex Se eu ligar na TV Ele vai mandar Para o meu monitor Ou para a TV Eu acho que talvez sim Não sei Tenho que testar Vou testar e trazer para vocês Quando eu tiver um teste melhor Ter testado um pouquinho mais de tempo Mas Se não tiver Ele tem a chance De ser atualizado E outra coisa Que eu vi muita gente Reclamando na Samsung É que quando veio Essa atualização Eu não prestei atenção Veio falando que Ele ia suportar O Second Screen Que é uma nova Funcionalidade do Tab S7 Você liga o seu computador Pareia ele com isso aqui E você usa o Tab Como se fosse uma segunda tela Do computador É fantástico Isso Você está carregando O seu notebook Para lá e para cá E você consegue Ter dois monitores Nele não está funcionando Nele não apareceu Por mais que um monte De gente falou Que na atualização Vinha escrito Que ele tinha o Second Screen Ele não apareceu Porque era para ter aparecido O símbolo Naquela telinha Quando a gente puxa aqui É que aqui Quando está no modo Dex Ele não tem Mas Se ele apareceu E se ele atualizou Para a versão Mesmo do S7 Pode ver Pode ter uma possibilidade De ele vir mais para frente Para o Tab S6 Então é uma coisa interessante Também nele E como eu disse Para o preço que eu paguei nele Eu paguei em torno de Peguei promoção Então eu paguei em torno de 1,700 nele Eu paguei muito barato E ele é completão Ele é um tablet premium Eu lembro que eu tinha Um amigo meu Que ele tinha o O Tab S2 Para você ter noção Eu já achava fantástico Quando eu peguei Esse aqui é maravilhoso Então ele não me deixa Eu não fiquei nem um pouco Insatisfeito com ele Para dizer a verdade Além de tudo Veio esse combo Que já veio com a capinha É fantástico Eu vou fazer um pouco Mais de teste dele E quando eu tiver Algumas coisas a mais Para falar dele Se tiver defeito Se ele travar Porque por enquanto Ele não travou comigo Eu vou trazer para vocês Um reviewzinho mais completo E tranquilo Como eu disse Esse é o Dex Então você tem aqui Todos os seus aplicativos Se você abrir Por exemplo Eu quero abrir um Cadê meu Word Word, Word, Word Abre um Word aqui Ele abre como se fosse Um computadorzinho Você tem um tablet Que vira um notebook Na sua mão Isso no celular Eu já achava fantástico No tablet então Cara, vem muito a calhar E se tiver essa função De second screen Mais para frente É batata Vai ser maravilhoso Isso aqui Certo? Mas então é isso galera Esse é um unboxing Um pouquinho mais completo Que eu fiz Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem aí no comentário Eu vou estar respondendo Com o maior prazer Então Esqueci de pedir no início Mas peço agora Não esqueçam de se inscrever Deixem um like aí Se gostaram do vídeo É maravilhoso Isso sempre me ajuda A saber o que trazer Para vocês E Qualquer dúvida Estamos aí Muito obrigado E valeu Falou